Salve rapaziada, vamos começar mais um vídeo aí pra vocês Hoje pescaria de barranco, vamos bater esse... Vamos andar esse barrancão aí atrás de peixe, ó Conjuntinho ultralide pra vocês, já já falo tudo desse conjunto pra vocês Vamos atrás de uns robalhinhos aí na superfície E se não sair na superfície, a gente vai pro camarão também, beleza? Acompanhe até o final, você que não é inscrito e tá chegando agora no canal 7 Libras Seja bem-vindo, já aproveita pra te inscrever aí Pra tá compartilhando esse vídeo com a galera Vamos embora pessoal, hoje o dia tá espetacular, cara Já peguei muito robalho aqui galera, a água não tá muito legal Mas vamos ver se a gente acha os robalhinhos aí Já vou começar aqui batendo mais quente de superfície Aqui é um raseiro, então a superfície cai bem demais Vamos ver se a gente tira os robalhinhos aí Hoje, domingo, são mais ou menos aqui 4h35 da tarde já, finalizando Caminhando pra finalizar a tarde Vamos pescar até as 6 horas aí, ver se tira uns peixinhos aí pra vocês Não tá um dia muito bom Acabou de cair uma chuvinha, essa chuvinha ajuda muito na pescaria aí Vamos ver o que que dá né Vai que bate um peixinho Tudo pode acontecer meu amigo, na pescaria de robalo e de barranco entra tudo Olha o arco-íris, que coisa linda velho Nossa Tomara que saia um peixinho aí galera, pra gente tá se divertindo, brincar um pouco Final de semana eu não tive muito tempo pra brincar Foi até, sábado eu tive até em um lugar pescando aí, mas não tive ação de nada Quando foi hoje de manhã o pessoal já pegou o peixe lá Aí é daquele jeito né Um dia tá bom, outro não tá E é aquela correria de sempre Deixa eu me beliscando aqui rapaz Vamos ver aí Você que não é inscrito já te inscreve Vamos começar o videozinho desse jeito aí, batendo um papo Hoje tô brincando com aquele conjuntinho aí Sagrado, varaloc 7 libras Molinete aí é um Trulli 500 Linha 9 fios aí da Connection, bem fina aí pra gente tá tendo um arremesso longo A isca que tá lá é a tapinha cromada aí A isquinha que eu tenho usado muito, tem pegado muito peixe galera Vamos ver se a gente consegue ter resultado com essa isquinha aí, beleza? Vamos embora Chicotada, meu amigo Ó, subiu Olha, roubava galera Subiu na isca Errou Rapaz, ele não voltou, se não era roubar, pegou Aê Olha, eu tô falando pra vocês Pensei que ele não ia voltar na isca, cara Nossa Já bateu já Segundo arremesso, o roubalhinho já tá aí, ó No stickzinho galera Daquele jeitão bem bacana pra vocês Que curtem as pescarias de roubala aí Vamos puxar ele pro gramado, ó Olha aí, o nosso primeiro roubalhinho da tarde O sol coisa mais linda, véi Olha aí Subiu bonito na isca, hein? Subiu bonito mesmo Ora, rapaz, bateu um É, assim que é bom Só pra esporte É roubalhinho Peixinha É Tinha mesmo, meu irmão Olha aí galera, primeiro peixinho Vamos soltar ele aí Olha lá, doidão Tem peixe grande Bem, rapaz Peguei uns peixe bons aí Vamos continuar Olha aí galera Primeiro peixinho já saiu aí na Na tapinha Que eu falei pra vocês Cromada Final de tarde, assim Com essa luz Fica muito bacana pra brincar com ela, galera Vamos continuar aí, ó Tô jogando ali Me pareceu ser um cardume ali, viu? Veio um primeiro atrás E depois bateu um outro Já mais na frente Trabalhando a isca Não foi o mesmo Que o primeiro era maior Vamos ver se tira mais eles lá Pelo jeito estão ativos aí Finalzinho de tarde Ele já começa a se alimentar Pra se recolher E vamos aproveitar esse momento aí Jogar mais lá Tentar acertar esse cardume novamente Joguei muito perto dessa vez Mas tem um peixinho Comendo aí, galera Acompanha aí até o final Deixa like E vamos embora Trabalhar isso com um pouco mais dentro Pra ver se chama Ele deu uma pancada primeiro Errou, rapaziada A isca passou dele E um outro pegou Não vejo Arremessa muito Vamos ver se sobe mais, galera Vamos postar aqui pra ver se Opa Pegou Eita pancada Nossa, velho Vocês viram essa porrada, compadre? Caraca, meu irmão Olha, tô mandulinha Ai, soltou uma albarana Barana, velho Cacetada, meu irmão Cacetada, meu irmão Que show, velho Porra, curto demais isso aqui, galera Vamos jogar ela de novo O barana deu uma cacetada, meu irmão Tomara que tenha mais dela Já Brincadeira que esses bichos é muito louco Toma a linha Bate Vamos ver se tem mais aí Ela veio seguindo a isca e bateu E eu jurava que eram roubados Vamos ver O sol começou a querer se Querer descer Hoje aqui tá um pouco sujo, galera Mas aqui tem muito peixe Pra se divertir Eu acho que aqui em São Luís Não conheço lugar melhor Bora ver se tem mais pancada lá Se não tiver ação Daqui a pouco eu troco de isca Ó, subiu Subiu, galera Peixe, 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 peixe Pegou Aê Mais um, rapaziada Aí, ó, pra vocês É cardume mesmo, galera Tô mais agora na ponta aqui Ó, aí Mais um rapaz aí Vamos puxar pro gramado Olha aí Mais um rapazinho aí Brincadeirinha de final de tarde Muito bacana, galera Pra quem gosta dessa pescaria aqui Esse aqui é um lugar excelente Final da tarde Que geralmente esse peixinho tá comendo Olha aí, ó Mais um robalhinho aí pra vocês Esse vou fazer uma foto E já já solto ele Galera, mais um rapazinho aí, ó E vamos mandar pra vida Aê, garoto Bate embora Saiu que saiu loucão Estão comendo aqui na ponta, galera, ó Estão comendo bem aqui na ponta Vamos Vamos jogar lá Vamos continuar a brincadeirinha aí Vamos continuar com a esquinha Que tá batendo Essa isca que tá pegando Aparentemente eles estão comendo Bem aqui, ó Oxe, matei a isca ali Sem querer Ó, lá subiram lá na frente Rapaziada O peixe subiu lá na frente, velho Eita garaté amolada Meu amigo Vamos lá Subiu lá na frente lá O peixe, ó Vamos ver se sai mais O cardumezinho brincando aí Vamos ver se sobe Quando chegar bem aqui Talvez ele bata Bem aqui Mais perto Parece que eles estão comendo aqui Mais na beira, pessoal É, não bateu É, rapaziada Vamos ficar por aqui Mais uma pescaria aí Dessa vez Pescaria foi mais difícil Pescaria é desse jeito Tem vezes que sai muito peixe bom E tem vezes que sai pouco peixe Mas eu não vou estar deixando de postar pra vocês Por conta disso É bom que vocês fiquem por dentro da realidade aí Beleza, pessoal? Você que não é inscrito Já te inscreve nesse canal Canal muito bacana Com muito conteúdo legal A gente aprende aqui também Então se você curte esse tipo de conteúdo Compartilha com seus familiares e amigos E não esquece de te inscrever no canal aí Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo E que Deus abençoe vocês Uma ótima semana a todos Valeu!